Essas são as instalações da KTM, revendedor autorizado Nissan, já com uma tradição de dois anos, dando todo o suporte para você, principalmente no que diz respeito pós-venda. Eu estou aqui com o diretor técnico, o Sr. Nils, que vai falar um pouquinho para a gente dessas instalações e desse suporte que a KTM oferece. Tudo bom, Sr. Nils? Tudo bem, nós estamos aqui já há dois anos no Brasil, começamos exclusivamente com o Nissan, com o Independentes, começamos já com o serviço, peças mecânicos treinados, já vendemos até hoje 800 veículos no Brasil e sempre com garantia, bons serviços prestados, hoje somos autorizados, temos... Desde agosto vocês são autorizados? Desde agosto do ano passado? Começamos a operação como autorizados desde agosto, somos o primeiro autorizado e o primeiro a oferecer todos os serviços e pós-vendas que uma boa revenda pode oferecer. Serviços, peças, trabalhamos com veículos usados, temos aqui nessas instalações também veículos novos, temos os equipamentos mais modernos possíveis para lidar com os Nissan. E um belíssimo showroom na Rua Colômbia, onde você pode conhecer os carros mais de perto, toda a linha Nissan e com as garantias que um revendedor autorizado pode proporcionar, porque isso é muito importante, né? Já que hoje vocês são autorizados, as garantias de fábrica hoje em dia são importantes, né, Sr. Nils? Porque a pessoa que compra um carro importado tem essa preocupação. Hoje a Nissan oferece dois anos de garantia ou 50 mil quilômetros, o que primeiro vieram. Certo. Então dois anos de garantia você já tem de fábrica. E agora nós entramos na oficina especializada com várias máquinas, assim, tudo com suporte fantástico, né? Aqui vocês têm, inclusive, computadores, minúsculos computadores que dão todas as informações para os mecânicos, o pessoal realmente treinado por vocês. Porque nas outras marcas é um equipamento grande, para a Nissan já, hoje, de última geração, quase que cabe no bolso. Quase cabe no bolso. E por falar nesse computador, eu queria chegar até ele para mostrar, tem uma pessoa treinada utilizando esse computador para o conserto desse carro especificamente, não é isso? Exatamente. Ele está exatamente fazendo uma verificação geral dos componentes do veículo, sem ter que desmontar nada. Então todas essas informações são passadas para esse computador, para que a pessoa especializada saiba agir da melhor forma possível. E é feito um relatório, inclusive impresso por esse mesmo equipamento, que o cliente pode levar se quiser. Olha só, muito interessante. Está vendo? A gente fica conhecendo mais. Eu cada vez estou aprendendo mais com vocês, que mostram essas coisas fantásticas. Mas aqui vocês têm todo o suporte para um carro. Os carros quase não dão problemas, né? O problema é a nossa geografia, são os buracos. Esse país, não é verdade? Exatamente. Aqui nós temos, então, elevadores. Temos uma sala para reparo de agregados. Porque, às vezes, estamos equipados, inclusive, com equipamento de alinhamento. Alinhamento a gente vai mostrar agora para você. Temos lavagem, temos funilaria e pintura, somente aqui em outras instalações, porque aqui é pequeno. Perfeito? Pequeno aqui? Eu já achei enorme. O senhor me fala que é pequeno. E lá no fundo, lavagem também completa dos veículos. Todo o suporte que uma pessoa que compra um veículo em missão hoje, não precisa se preocupar, né? Pode rodar tranquilo. Pode rodar tranquilo para qualquer parte do país. Vamos entrar de novo aqui na oficina. Todas as pessoas estão trabalhando aqui em alguns veículos. E você pode notar, isso aqui parece um hospital. Você, inclusive, tem um vidro. O cliente pode observar do vidro a oficina o que está acontecendo no seu carro. É interessante isso, né? Eu acho que, a exemplo do que ocorre numa enfermaria, o automóvel hoje faz parte do cotidiano de cada um. E no automóvel desse nível, eles gostam. Ah, lógico. Eles gostam também de assistir e ver que os veículos são tratados de uma forma coerente. Lógico, eles estão comprando um produto caro, um produto que tem qualidade, um produto que vem do exterior. Você tem que ter certeza que você tem todo o aparato necessário aqui na KTM, nessas instalações que vocês oferecem aqui na Marquês de São Vicente. Falamos tudo, seu Nilce? Perfeito. E o que a gente pode falar é, mais tarde, nos outros programas, mostrar o que eles podem te oferecer de melhor. O suporte para o seu Nissan, para toda a linha, a KTM te oferece, inclusive com a reposição de peças. Ali vocês têm estocadas várias peças. Temos aproximadamente 2 mil itens estocados. 2 mil itens. E a KTM fica aqui na Marquês de São Vicente, 2055, esse bairro é Barra Punda, não é? Perfeito. O telefone, seu Nilce, daqui? 826-5719, como também 826-0966, e na Colômbia, 683, telefone 851-1290. 851-1290, aproveite. KTM Nissan. KTM Nissan. Obrigado.